Nessa semana bastante gente entrou no canal por conta de um vídeo que viralizou no Facebook Foi um dos meus vídeos favoritos, um que começaram o canal em 2013 falando de traição Algumas pessoas me chamam de louco por ter vários públicos diferentes aqui no canal Eu faço texto do Apaixonados, eu faço texto sobre termos de relacionamento, respondo as perguntas de vocês Tô com um projeto de fazer experimento social e amanhã eu tô postando uma paródia O objetivo principal aqui do canal é falar sobre relacionamento Não só o relacionamento entre duas pessoas, mas principalmente o relacionamento de você com si próprio Até porque não existe um relacionamento entre duas pessoas se não houver antes o eu Aqui eu quero rir com vocês, eu quero chorar com vocês, eu quero me emocionar com vocês Eu quero através de um jeito simples passar boas mensagens e mostrar sentimentos bons Porque desgraça a gente ver muito por aí Se você tá passando por um termo de relacionamento, eu vou deixar aqui uma playlist com mais de 300 vídeos Pra você assistir E eu te aconselho a comprar uma pipoca, um suco de laranja, uma coca E assistir todos esses vídeos, aproveitando essa companhia com você mesmo E se mesmo assim faltar alguma coisa, você recomenda aqui embaixo o que você tá sentindo E eu sempre vou tá fazendo vídeos sobre termos de relacionamento porque eu quero te ver bem Mas nesse vídeo eu queria falar especialmente sobre sonhos Porque parece que quanto mais tempo passa, mais liberdade a gente tem pra fazer certas escolhas Mas cada vez menos a gente tem coragem pra sonhar E isso me entristece de certa forma porque há quase 10 anos eu faço o que eu tô fazendo aqui agora Seja pra uma câmera ou pra uma plateia Eu sempre nesse tempo todo tentei mostrar a minha opinião E por um simples motivo Porque é o meu sonho E isso tudo não aconteceu porque eu tenho algum amigo empresário que investiu em mim Ou porque eu tive o apoio da minha família de imediato Ou porque a minha família me ajuda com algum dinheiro Não, ninguém me ajuda Com 30 mil inscritos eu meio que fui obrigado a conseguir viver do canal E foi quando eu estava disposto a receber um monte de não E que saí por aí pedindo patrocínio E fui tomando um monte de não por aí E fazendo bicos com uma câmera que tá gravando nesse momento E que eu fiz com um empréstimo do governo que eu paguei em 24 vezes E em menos de um ano eu já tinha recuperado o dinheiro que eu tinha gastado comprando ela Nada até aqui foi fácil E isso é muito gratificante Porque se fosse fácil Não teria o mérito Não teria a experiência Não teria o orgulho que eu tenho de olhar pra trás e ver tudo que eu superei Às vezes parece que é legal viver na zona de conforto Mas eu vou te falar uma coisa Que uma hora cansa E essa canseira ela pode passar muito, muito, muito tempo depois Quando você vai olhar pra trás e pensar Poxa, por que que eu não me dediquei? Por que que eu não acreditei nos meus sonhos e não corri atrás? Você não precisa do apoio de ninguém Se você gosta do que você faz Agarra essa chance E luta por aquilo que você sonha Ninguém vai ser capaz de te parar Se você estiver disposto Se você gostar disso o suficiente Pra saber que você vai cair Você vai cair muitas vezes Mas vai levantar mais forte E não vai desistir Eu luto pelos meus sonhos desde que eu me conheço por gente Porque eu acho que antes dos meus 17 anos eu era uma pessoa muito perdida Quando caiu a ficha do que eu sou E eu passei a me descobrir E passei a ter coragem E quando eu comecei a perceber que a vida era curta Eu não pensei duas vezes antes de Lutar o quanto fosse necessário Pra superar meus medos e realizar os meus sonhos E chegou uma hora que Eu tava pensando muito em desistir E sempre que eu falava de desistir As pessoas me falavam Caio, Deus te deu um sonho Tão grande aí dentro Porque ele sabe que você é capaz de realizar Porque ele não te daria um fardo maior Do que você pudesse suportar E eu sei que você já citou isso em algum lugar Mas eu sou o cara contraditório Eu gosto de criar argumentos contra tudo E aí eu fiquei pensando comigo mesmo E se Deus me deu esse sonho Apenas pra eu aprender Foi apenas experiência Porque nossa, eu aprendi muito nesse caminho E eu não faria de outro jeito se eu tivesse a opção De desfazer e refazer novamente E aí eu chacoalhei eu mesmo E eu falei Caio, cala a boca Você vai conseguir realizar isso E mesmo que não esteja nos planos divinos Você gosta tanto Que vai pedir tanto pro seu pai lá do céu Que ele vai pôr isso no teu caminho E a única coisa que você precisa fazer A tua parte é se dedicar É deixar de sair muitas vezes É deixar de fazer um monte de coisa Para se dedicar Porque estar aqui falando pra uma câmera É um trabalho como qualquer outro Onde você precisa de dedicação diária E sempre que eu tô mal Que tem alguma coisa errada no meu caminho Eu olho pra dentro de mim mesmo E eu começo a me emocionar Porque eu começo a perceber O quanto eu amo o que eu faço Deus não daria um sentimento tão bonito assim À toa A porta tá aberta Lá na minha frente E ele que abriu Quem vai passar por ela Por mais que ela seja estreita Ou apertada Vai ser eu Deus vai estar lá Me incentivando a cada passo A cada centímetro que eu caminhar A cada degrau que eu subir Mas quem caminha Sou eu E é sabendo disso E pedindo todos os dias A tua proteção E a tua bênção Que eu vou realizar os meus sonhos E você Você também vai Corre atrás Não perca tempo Te vejo lá na frente Certo? Valeu